Olá gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Babalorixá Taunderã e hoje me deixaram a incumbência de entrevistar um dos sacerdotes que pra mim é sagrado, é respeitado e amado em São Paulo. Eu sou muito grato por ele ter ocupado um pouquinho do tempo dele e está aqui com a gente hoje. Hoje a gente está entrevistando aqui o Babalorixá Pai Kabila. Peço ao senhor a minha benção, Motumbá, me dá muito prazer em ver o senhor e em estar novamente próximo à sua pessoa. Olá gente, boa tarde, que agora é tarde, né? Oxalá mesmo abençoe, abençoa, né? É um prazer estar aqui também no Podbler, né? E aqui com o coração aberto e para responder o que me perguntarem e passar o que talvez eu possa passar, né? Que não é tudo que a gente pensa e sabe que a gente pode falar, né? Existe censura. Mas é um grande prazer estar aqui junto com você, né? Depois de longos anos que a gente não se encontrava. Verdade. É um prazer estar aqui e poder contribuir com o Podbler. Motumbá, obrigado. Eu gostaria de agradecer também a Unira Calçados, ao doutor José Pilintra, uma das maiores casas de artigos religiosos de Osasco. Gostaria também de agradecer ao Ileaxé, do meu irmão, Fernando Caruso. E gostaria também de agradecer São Jorge, a unidade de Itaquera. São Jorge é uma casa da Bruna, lá de Itaquera. Onira Calçados, né? E a Pilão de Ouro, que é do Salim, que tá aí fazendo esse Podbler pra deixar a gente com um papo do Candomblé mais light, mais com sentimento, né? Ô Pai Kabila, nós estamos aqui hoje fazendo essa entrevista com o senhor e gostaríamos de saber do senhor o que o senhor acha de nós, os pequenininhos do Candomblé, que eu me julgo perante a sua presença, uma pessoa que tá começando. O que o senhor acha que nós devemos fazer nesse Candomblé que tá muito diferente? É, você tá tocando num assunto muito, muito importante, né? E eu vou olhar pra câmera, né? Pras pessoas me veem, né? Falando. E num assunto muito importante. O Candomblé hoje realmente tá muito modificado. Eu não gosto muito de usar esse termo antigamente, porque dá a impressão que a gente só... Tudo que é bom já tava lá atrás e hoje nada presta, né? Eu acho que hoje tem mais facilidade. As pessoas hoje têm mais facilidade. Então, por isso que as coisas estão tão modernas, tá tudo modernizado. Porque no tempo que eu fiz santo, talvez no tempo que você também tenha feito santo, nós não tínhamos essas lojas grandes, maravilhosas, que você chega, você sai daqui com a feitura inteira do seu santo. Nem acesso à internet, né, pai? Não existia isso. Existe Orkut, eu acho. É. E você chega numa loja dessa, você sai desde o Ibaco, o Otá, com a roupa, com tudo, você sai pronto. E antigamente, pra fazer santo era mais difícil. Você ia pra casa do Candomblé, nunca se tinha dinheiro. Então, você tinha que esperar a mãe de santo arrumar um pai pequeno, uma mãe pequena. Pra padrinhar, né? Pra poder um dar os bichos, um dar uma roupa, um dar o feijão fradinho. Então, se demorava aquele tempo, daí a pessoa fala, ah, hoje você faz santo em sete dias. Meu filho, com a facilidade que tem hoje, dá pra fazer santo com uma noite. Entendeu? No meu tempo, não dava pra fazer em um dia. Nem em sete dias. Nós ficamos 21, né, pai? Os 21. Mas hoje, dá pra fazer santo com sete dias e ainda sobra tempo. Entendeu? Então, as pessoas falam muitas vezes sem saber, né? O porquê dessa modernização toda, né? E por que antigamente as coisas realmente eram mais difíceis. Você não chegava antigamente numa casa de Candomblé, jogava búzios e você já entrava pra fazer santo no outro dia. A mãe de santo tinha que te olhar, a mãe de santo tinha que fazer você ir frequentar a casa pra ver quem você era, ver sua índole, ver como que você se comportava, se você ia ser realmente um bom iau, se você tava preparado pra ser do Candomblé, né? E hoje jamais não. As pessoas entram hoje por vontade própria, né, de querer fazer, de ser iniciado. Às vezes o orixá nem tá pedindo. Às vezes a pessoa entra porque gosta, quer assistir um Candomblé e ver um santo bonito e quer fazer. Acha interessante, né? Acha interessante. Mas a nível de cultura, a gente sabe muito pouco do que é aquilo, né? Exatamente. E aí a pessoa se ilude com isso tudo, né? E vai e faz. É muito bonito realmente ver uma roda de baiana bem vestida, arrumada, com seus colares, né? Com seus alacars. As aparamentas são lindas, né? São tudo coisas muito lindas. Mas também não é por iau usar agora, né? O Candomblé ainda tem o tempo. O Candomblé tem que ter tempo. Infelizmente, pai, esse tempo o senhor sabe que pra nós ainda existe, né? Pra nosso axé e as nossas tradições, as casas matriz, ainda tenta seguir o regime de três anos e a ONU põe cor, depois do terceiro ano começa a botar um lezezinho, nos sete anos poder usar uma roupa mais pomposa. Mas o senhor sabe que, infelizmente, hoje, como hoje, o Candomblé tá muito... Pois é, em casa realmente já ficou antiquado, na minha casa. Porque na minha casa, iau ainda, até a obrigação de ano, só veste branco e roupa de ração. Não veste roupa de cor de jeito nenhum. Só veste um conjuntinho de cor depois da obrigação de ano. Orixá só veste roupa de cor depois dos três anos, né? Então, em casa ainda eu consigo manter um pouco da tradição do tempo que eu fiz em meu santo, né? Mas, hoje em dia, todo mundo é muito sabido. As pessoas se acham muito sabidas, que já sabem tudo. Leem apostila, acham coisas na internet e se baseiam naquilo da internet e da apostila. Mas o Candomblé, de verdade, não se aprende na apostila, né? O Candomblé, você tem que estar presencialmente dentro da casa do Candomblé. A cozinha, né? Você viveu dentro da casa do Candomblé no seu tempo de iaô também. Eu lembro que você tava muito presente com o seu pai de santo. Eu tive o prazer de participar da casa do saudoso pai que eu aqueci. E o senhor sabe que eu fui um excelente iaô também na casa do meu pai de santo, que é lá em Bialê. E fui também iaô na casa do senhor. Pois é. Então, quer dizer, eu passei por três casas que, graças a Deus, são de tradições. São casas reconhecidas sobre o Candomblé. E que me fizeram fazer um certo filtro. Pra mim, não fazer nenhuma maluquice em casa, né? É, mas você vê isso porque você teve pessoas que estavam há 40 anos, há 50 anos atrás, lá no pé das ebomes, lá em Salvador. Ajoelhado, aprendendo. Eu soube, o senhor me contou uma história uma vez, que a mãe Nuzete ficou esperando o senhor na escada. O senhor tinha ido em um Candomblé e ela ficou esperando o senhor na escada, quem tinha autorizado ou tinha acontecido alguma resenha. Mas ela ficou esperando o senhor, porque ela já sabia que o senhor tinha ido, já sabia o que tinha acontecido e ela na escadaria esperando o senhor. É, isso foi no ano de 1988. Você vê como eu lembro das histórias do senhor também. Faz tempo, né? Então, e isso, hoje, a gente já não vê mais. Os babalorixás e as ialorixás que frequentaram as casas matriz há 40, 50 anos atrás, já não estão mais vivos. Todos já morreram. Todos, né? O único que está vivo sou eu. E eu não sei se eu não sou o mais velho, claro, de São Paulo, porque tem muita gente de Angola que é velho. Mas as pessoas que viveu as casas mães, as casas matriz, Pécio, Seu Valdimiro, Zé Mauro, Camusuan, Doura, quer dizer, ó, tá vendo? Só tô falando nome de finado. Sim, vivo tem quem? O senhor, mãe Ana... Mas tia Ana já fez santo lá, né? É, fez em Salvador, né? Tia Ana já é de lá. É de Salvador. A mãe Juju também é de lá, né? Também já é de lá, não dá pra contar. De fora... Paulista mesmo, senhor. Paulista que frequentava a Bahia há 40, 50 anos atrás, que aprendeu com as ebomes antigas. E era uma fase alta do senhor, né, pai, quando o senhor fez, porque eu sei que dona menininha, pelo que as histórias... Que o senhor fretava, inclusive, aviões com frutas e flores pra levar pro Cantuá. É, teve um ano que eu e meu pai, a Miquel, né? A gente fretou um container da Varig com frutas e flores pros 80 anos de mãe menininha. E isso nunca fez, nunca caiu o senhor no conceito. E não foi pra comprar ninguém, né? Não, e nunca... Naquela época era por amor, né? E nunca divulguei isso em rede social nenhuma. Tô falando hoje... Subi desculpa, que é uma história que eu sei da vida do senhor. Porque eu participei intimamente do axé do senhor, eu frequentei lá, eu tive um companheiro meu que é seu filho de santo até hoje, a Odel Fanilê, que foi meu companheiro durante 23 anos, então não é uma historinha, era uma vida junto, como todo casamento um dia se acaba ou perpetua, né? O nosso se encerrou, mas eu respeito ele, o senhor sabe disso, como eu respeito o senhor. Se todo mundo tivesse um pouquinho, eu acho, por ser o iaô perante ao senhor, eu me sinto um iaô perante ao senhor, porque o senhor pra mim é um dos exemplos de Canomblé de São Paulo. Então, toda vez que eu tive... Eu tive... Não vou mentir pro senhor, eu tive problemas, eu e o senhor, alguma resenha. Mas eu acho que essa palavra ódio é uma palavra muito ruim pra quem é feito. É, muito forte, né? Muito forte. Eu peguei o... E o Raí, que é seu filho de santo, Raí de Oti, é muito meu amigo. E ele falava pra mim, Taunderã, conversa com meu pai, meu pai gosta muito de você. Taunderã, vamos lá no meu pai pra um café da tarde. Eu disse, eu vou ter essa coragem. Tanto é que eu passei eu a mão no telefone, liguei pro senhor, nós conversamos, estamos aqui hoje fazendo um podblé. É, e na verdade, como você falou, aquela resenha, né, aquele mal entendido, né, a gente sempre foi amigo, eu acho, o suficiente pra poder a gente sentar e conversar. A gente não precisava nem ter ficado com resenha. A gente poderia ter num outro dia sentado e conversado, né, porque a gente tinha intimidade pra isso. O suficiente, né, pra sentar e conversar. Pra poder sentar e conversar. Mas talvez você não estivesse no seu bom dia, e eu também não estivesse no meu bom dia. E dois Oxóssi. Você é de Oxóssi, eu também sou de Oxóssi, né, então você não quis abaixar e eu também não ia me abaixar, né. Mas eu peço aqui. É verdade, pai. Não, é verdade, pai, já passou. Passou. Graças a Deus, passou. Mas é uma coisa muito gostosa de mim, eu me sinto à vontade em pedir desculpa, porque exatamente a educação minha de candomblé é essa que vocês me ensinaram. Os antigos me ensinaram. Que o meu mais velho falou, ou você aprenda, ou fique quieto. É, e eu não tava nem brigando, eu tava conversando com você. Mas aí entrou um monte de gente, eu lembro, na época, olha, foi um... É. Gente, foi um pé de pica. Mas graças a Deus estamos aqui hoje, como os dois bons amigos, e eu tenho... Já faço o convite aqui ao vivo ao senhor, dia 18 de dezembro, é festa de Odeia e Boa na minha casa, é meus 33 anos de Oxóssi. Ah, sei. Eu gostaria muito que o senhor estivesse, porque o senhor fez parte do crescimento da minha casa de candomblé. Ah, sei. Tá. Né? Aquilo, aquela história, né? Se a gente tiver com vida que a gente não sabe o dia da manhã, né, que nem hoje mesmo eu subi uma notícia tão triste de uma pessoa que eu gostava muito, não é do candomblé, mas a Cristiana Lobo, né? Que Cristiana Lobo, que é da Globo News, é uma jornalista que eu gostava muito. E agora, tarde, eu fiquei sabendo que ela faleceu. E nem menos quatro dias, Maria Mendonça. É, por 64 anos com câncer, eu fiquei muito triste, né? Eu nem sabia que ela tava doente e hoje deu a notícia que ela faleceu. Que horror. Então, a gente não sabe, a gente tá conversando aqui agora e amanhã a gente não sabe se a gente tá de pé. Mas se tiver tudo em ordem, tiver tudo nos conforme, com certeza... A gente fala pra aquele rapaz lá do Zé Pilintra, na loja de Osasco, levou o senhor lá no Axé. Ele é o nosso babatorista. É, e você e o doutor Zé Pilintra, você sabe que ele é meu patrocinador, né? Não sabia, não. É, ele é meu patrocinador, além de ser uma pessoa muito boa, né, o Eduardo, né? A loja dele é uma loja muito boa. Tá muito bem equipada, muito bem montada, com um preço muito bom. Olha, cuidado com os concorrentes, porque se o pessoal achar Osasco e achar o doutor o Zé Pilintra, eu acho que vai começar a ter problema. Então, agora vamos lá, gente. Também a pilão de ouro não deixa pra trás, né? Então, vamos cada um puxar a sardinha pro seu lado aqui, que eu também sou patrocinado pela pilão de ouro, então, né? É isso aí. A gente tem que puxar a sardinha pro nosso lado, tá certíssimo. Você puxa lá pra ele, eu puxo pro de cá, e quem sabe, daí a gente puxa pros dois, quem sabe, se unem e cada um resolve dar um patrocínio pra gente, né? O senhor, o senhor sabe disso e não tenho nenhum tipo de receio em falar, o senhor fez parte do meu crescimento como sacerdote, né? Como pra se tornar um sacerdote. E eu tava falando esses dias pro Raí que a gente tem que fazer alguma coisa, porque os novos, que seriam nós, novos, estamos enfrentando uma guerra muito grande, porque é muita controvérsia dentro do candomblé e leis um pouco, eu acho meio pesada, sabe? Eu tava falando pro senhor, é muito mimimi, que pra nós era uma coisa assim, se não perguntava, não se perguntava nada. Você esperava alguém falar alguma coisa, ficava ali do ladinho, era uma cantiguinha que cantava, eu ficava meio ali do lado pra tentar aprender, aí depois eu ia do senhor e falava, pai, essa cantiga é assim, 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 se não, tal, é assim, assim, assado. Beleza, então a gente ali que aprendeu o candomblé. Hoje você vai no pai Google e você aprende a entregar um oiê. É. E aí, pai, o que o senhor ajuda pra nós? Ajude nós, os pequenos. É, pois é. Eu ainda não sei entregar oiê, você acredita? Eu vou fazer agora, em fevereiro, 52 anos de santo, 52 anos. Eu não sei entregar oiê, eu não sei entregar o deká, eu não sei entregar todo o axé, eu não sei entregar rongefe, eu não sei entregar conta nenhuma, porque o meu queto não tem nada disso. E a tradição que a gente segue do axé, né, pai? Eu aprendi, na minha tradição, do meu queto, do queto dos outros eu não sei, mas do meu queto, eu nunca vi entregar uma cuia no salão. No meu queto, eu nunca vi mãe menininha, mãe creusa e agora mãe carne, botar um rongefe no pescoço de ninguém. E nem mãe Nuzete, né? No meu queto, na casa de Oxumaré, eu nunca vi minha mãe Nuzete botar um rongefe no pescoço de ninguém. Então, esse queto eu não conheço. É o tal novo. É, esse queto eu não conheço. O senhor acha que é o queto novo? Não sei. Eu acho que as pessoas estão misturando um pouco, né? Porque esse negócio da cuia, do rongefe, o pessoal do Angola fazia isso. Faziam isso, aberto ao público, abria, não era? É, do jeito. Tinha consagração na frente das pessoas, partiam o pé do ebome. É, nós não, nós de queto não temos isso. Você não senta uma pessoa, como é que você é babá lorixá, tem a sua casa, o seu axé plantado. Você vai botar uma cadeira ali na frente e sentar alguém e cantar um cago de babá lorixá dentro da sua casa. Quer dizer, você está entregando sua casa para outra pessoa. Não tem sentido isso. No Gantuar, na casa de Oxumaré, não tem cadeira nenhuma para sentar ninguém. Quem senta é o ganha-qued quando se confirma, entendeu? Fora disso, não tem obrigações de ebomes de sete anos, de 14, 21, 50 e tal, que agora é tanta obrigação. É cada nome estranho. No meu tempo era até só sete anos. Sete, 14 e 21, não era, pai? 14 e 21 era a comemoração do ajodu, né? Como é até hoje, comemora. Porque para nós é ajodu, né? Todo ano é ajodu do seu santo. Parabéns a você. É, é o aniversário do seu orixá, né? Você comemora. Mas nome em obrigação não existe mais. Existe até o oduigê, que é os sete anos. Depois é que eles põem o odu merilá, odu etá não sei o quê. Odu, isso não existe. É traduzido em africano aquela data só. É, exatamente. Mas o nome é ajodu. É, mas isso não existe. Nunca existiu no candomblé. No candomblé, do meu queto, do meu queto, dos outros queto, eu não sei dizer, do meu nunca existiu. Esses nomes de obrigação estrambólica que as pessoas põem aí nos convites, nunca existiu. E outra coisa também que as pessoas têm que se policiar, quem é de queto, né? Os novos, não só os novos babalorixás e aluxás, os velhos também, né? Tem muita gente que tem seus encantados, né? Seus exus, suas babagiras, seus caboclos. Mas quando eles vão fazer festa das suas entidades, eles colocam lá. E lê a laquetu não sei o quê, convida para a festa da Maria Padilha. Meu Deus do céu. Você usa o nome Yorubá, o nome do seu axé e bota a festa da Maria Padilha? Não, mas só botar festa de Maria Padilha tal dia. Ou então sim, eu, Babalorixá Tandera, ou eu, Babalorixá Cabila, convido a todos vocês para adiantar para a festa da minha pombagira. Pronto. Acabou. Não vai botar o nome do axé, do urixá, para poder convidar para a festa da pombagira. Porque senão não é ele, axé, a laquetu. Então é a ele, axé, tenda de umbanda, a laquetu, alguma coisa. Aí você misturou a tenda de umbanda ali no meio. Entendeu? Então isso tudo ultimamente anda puxando o canomblé para trás. Não que todo mundo tem sua serventia. A umbanda tem sua serventia. As entidades têm a sua serventia, têm seus respeitos. Mas cada um no seu lugar. Mas cada coisa no seu lugar. Não dá para misturar. E as pessoas hoje misturam muito tudo isso. As pessoas hoje põem no meio do axé, fazem aquelas mesas com bolos, com doce, com coisas. Eu nunca vi em cima do axé botar bolo, doce. A gente coloca... O nosso axé é um pimpão, né? Flores. Coloca flores, coloca umas frutas, né? Uma coisa assim. Mas fazer ali uma mesa de doce em cima do axé. É, cheio de doce, sim. E as pessoas dançarem na vó. Isso está virando moda também. Isso quer dizer, não é de canomblé nenhum. Eu conheço a casa do Cantuá. Não é assim. Eu conheço Oxumaré. Não é assim. Qual foi aquela casa que o senhor me levou uma vez? Nós estávamos em Salvador. Que a gente senta de costa para o axé. Que assim, que a gente fica tudo sentadinho no meio e olhando os santos passando em volta. Que casa era aquela, pai? Não, a Casa Branca. A Casa Branca, né? Que tinha essas cadeiras sentadas. As cadeiras no axé. E também lá no Cobre, na Casa de Valnizia, né? Mas eu acho que o senhor levou na Casa Branca. Na Casa Branca, né? Ali ficam as autoridades, né? As Yalorixás, Ocenta, Orixá, ali, né? É tudo assim, um do ladinho do outro. É isso, né? Mas ali é um grau. É como se você tivesse um grau, né? Tivesse, não. Você tem um grau, né? Um sacerdote, uma sacerdotisa. É respeitado ali dentro. É respeitado ali do lado do axé, né? Então, isso é até bonito, né? É até bonito isso. O senhor falou em modismo. O senhor tocou num assunto que me incomoda um pouco. No sentido assim. Eu sou de Candomblé há 33 anos. E, de repente, o Ifá apareceu. Virou modismo. Todo mundo é de Ifá hoje. Mas eu acredito que tem coisas... Logicamente, tem. É uma cultura tradicional da África. Não é uma cultura brasileira. É uma cultura africana. Então, eu acredito muito que tem sacerdotes sérios dentro do culto Ifá. Acredito que tem serventia. Eu tenho filhos de santo meu que me consultaram antes de ser iniciado a Ifá. Eu disse, meu filho, você tem tempo pra ler muito. Pra estudar demais. Então, faça a Ifá. E me orientaram algumas coisas que é importante. Mas que é importante pra Ifá. Se eu vivi 33 anos com uma casa de Candomblé aberta, que o senhor sabe o quanto custa, por 33 anos, sem ter Ifá, eu acredito que meu pai, o Axó, se consegue me segurar até o fim de minha vida. Então, não desrespeitando. Mas o que o senhor acha desse modismo, pai? Todos são de Ifá. É, você falou a palavra correta, né? Modismo, né? As pessoas vão muito pelo que é diferente, né? E Ifá, a pessoa se torna, faz obrigação Ifá. E em três dias, uma semana, ele já é sacerdote também. Coisa que no Candomblé tem que esperar no mínimo sete anos, né? Pra poder ser. E o Ifá já dá esse tombo pra ele. Já dá o apelo a Ifá pra pessoa jogar, os inquisos. É, a pessoa já quer ter uma forma, acho que até de ganhar dinheiro também, pode ser, entendeu? Porque eu não creio que seja só pela fé, porque não dá tempo de você absorver. Pai, é muito estudo. Em três dias, sete dias, você aprender tudo o que tem nesse segmento do Ifá. Assim como também as pessoas dizem, nos segmentos dos orixazas africanos. Porque pra eles, o Candomblé é brasileiro, realmente é brasileiro. É nosso, não é africano, né? Mas, aquela coisa, eu acho que cada um no seu lugar. Entendeu? Quem é de Candomblé é de Candomblé, quem é de Ifá se limite a Ifá. Eu acho que filho de santo que raspou sua cabeça no Candomblé para um orixá, não deve raspar sua cabeça de novo pra qualquer outro orixá ou outra coisa. Porque ele tá deixando o sagrado dele pra trás. E isso vai ter uma cobrança no dia de amanhã. Ifá não vai segurar ele, não. Ifá não é mais poderoso. Eu tive umas pessoas, é que eu falei pro senhor, eu dei permissão a um filho de santo meu que ele tem imposto em casa e tudo. É de Oxalá. O senhor sabe que esse povo de Oxalá, eles querem cada vez mais conhecimento, mas eles são assim, né? E eu disse a ele, eu falei, meu filho, se é importante pra você, você acha que... Porque assim, ele é um enfermeiro formado, efetivado, graças a Deus nada falta na vida dele. Bem sucedido. Bem sucedido e tem tempo pra ler. Porque eu acho que se você estudar Ifá, você tem que ter, no mínimo, no mínimo, um tempo muito grande e livre pra isso. Como é que você consegue ser sacerdote de Candomblé e botar Ifá no meio da sua vida de Candomblé? Porque Candomblé, pai, é uma loucura. Não dá. A gente não tem tempo de respirar. Ou você vai ser um péssimo Ifá, ou você vai ser um péssimo Babalorixá. É, porque os dois não dá. O senhor lembra disso? Quando eu comecei minha casa de Candomblé, o senhor era muito próximo a mim, e eu tinha um salão de cabeleireiro. E o senhor falou pra mim, então, vai fechar. Porque ou você vai ser um péssimo administrador de uma empresa, ou você vai ser um péssimo Babalorixá. E disse isso também pro seu pai de santo, pro Alá e pro Odé. Foi. Ou vocês vão ser um bom Babalorixá, ou vão ser um péssimo professor. Que vocês são professores, e só o tempo livre que vocês usam pra Urixá. Vocês têm que usar o tempo de Urixá integral. Ou vocês vão ser uma coisa, ou outra. Hoje são Babalorixás, né? Pois é. São pais de santo. Não trabalham mais, né? Pois é. No governo. Aí que tá. Porque não dá, realmente. O Candomblé é uma religião que te consome 24 horas por dia. Se você for levar o pé da letra... Você tá o dia inteiro pro Alixá. Você tem que acordar de manhã mesmo. Despachar quartinho. Eu não acordo de manhã, mas tem as pessoas em casa que fazem... Que fazem a incumbência do axé. De levantar de manhã, despachar a porta, jogar água na rua, de acender eixo. De ver o dia de qual é a Urixá, de preparar a comida pra depositar, de arriar, né? Eu não tô fazendo isso. Mas tem pessoas em casa que tá fazendo. E eu tenho que estar ali com a minha cabeça voltada pro que tá sendo feito dentro de casa. Quer dizer, eu não posso me ausentar dali. Enquanto essas coisas estão sendo feitas. Falando de conta, eu sou o cabeça da casa, né? Mesmo que eu não esteja fazendo, mas eu tenho que estar lá dentro de casa. Tem os administradores da casa. Se não é que eu falo, todo mundo tem as pessoas de postos em casa e são incumbidos àquilo. Porque não dá pro sacerdote. Então a responsabilidade é deles. Um pai de santo sozinho não dá. Pra cuidar de uma casa toda fica difícil, né? Então é muito difícil você cultuar a Ifá e ser sacerdote de candomblé. Então eu acho... Mas também eu acho também... É muito triste pra mim ouvir um pai de santo que tem 40 anos de casa de candomblé aberta. Do dia pra noite ele muda pra Ifá e tudo aquilo que ele fez... Deixa de lá. Deixa de existir. É, mas ele vai sofrer com isso uma consequência muito grande, né? Ah, ele vai. A lei do retorno existe, né? Ah, mas tem. Porque tem uma... Eu falei pra... Eu sou abençoado por ter sido feito de santo. Ser sério de candomblé. Quem sabe da minha infância, minhas irmãs, meu sacerdote, pai Alá e tudo. Eles sabem como foi difícil pra mim chegar aonde eu cheguei. E foi com trancos e barrancos. Não foi uma coisa simples. Então tudo isso perder valor. Porque eu conheci Ifá... Não, Ifá me foi apresentado agora. É. Chegou agora, né? Eu conheço meu pai Odeibu há 33 anos atrás. E Ifá tá no Brasil há pouco tempo, né? Não é, pai. Eu acho muito estranho. Assim, eu conheço pessoas que são sérios. Que foram iniciados na África, cresceram crianças na África e cultuam hoje aqui no Brasil, Ifá. Respeito. Tenho eles no meu Facebook. Eles falam lá buburubu. Não sei nem como é que eles falam, mas eles se comprimem. Abura, boiê, bubuxá. É, abura, boiê, orixá. Eu acho até bonito eu falar axé. Porque eles mandam pra mim e eu respondo axé. Porque eu acho que axé é uma palavra que cabe em qualquer lugar. Qualquer lugar. Então, respeito ele, porque são sacerdotes respeitados e reconhecidos aqui. Mas assim, eu acho que deveria também, eles terem um certo controle, esse povo de Ifá, em onde eles estão mexendo. Porque muitas vezes é um vespeiro. E também não colocar todo mundo que aparece na porta deles e iniciar. Pra dentro, né? E pra dentro. Vamos entrar, porque virou folia. É, assim como no canal doé. Não dá pra você ir pegando todo mundo da rua e jogando pra dentro. É o que eu digo. Se uma pessoa bater na minha porta hoje e dizer assim pra mim. Oi, eu gostaria de jogar o buzo com o senhor. Fala assim. Mas você é indicado de quem? Ah, eu sou filho de santo de fulano. Fala, meu amor. Infelizmente. Se esse fulano não prestou pra você, não sou eu que vou prestar. O senhor pode... Eu tô falando pro senhor que é a pura verdade. Algum, o senhor sabe disso, com rompimento meu e de Odé. Muitos filhos de santo de Odé ficaram na minha casa. Mas porque foram iniciados lá. Nenhum deles foram iniciados nem na Freidurão e nem na Casa Nova do Odé. Eles foram iniciados no Ilê Axeldaibô. E essas pessoas continuaram no Ilê Axeldaibô. Então, eu não achei que eu afrontei ninguém, porque eles foram iniciados na minha casa. Claro. Por uma questão de comunidade. Na época, a gente era camarada um do outro e acabamos fazendo tudo. E o senhor sempre diz. Isso não funciona. O senhor sempre avisou. Dois pais santos numa casa. O senhor sempre avisou isso. Então, quando aconteceu de nós rompermos uma relação de 22 anos, que não é uma brincadeira, muitos penderam pro meu lado e alguns penderam pro lado dele. Eu respeito. Eu estive na Itália, o senhor sabe, há uns 15 dias atrás. Mas, adivinha com quem eu liguei e conversei? Mauro. Eu não tenho nada contra ele. Claro. Ele foi uma pessoa que me abriu as portas pra Itália, que o senhor sabe disso. O senhor estava ao meu lado. Que nós iniciamos os primeiros santos dos filhos e santos dele junto. Que nós, a mãe Ana, esteve na casa de Candomblé de Mauro. Se ele teve afeição e acabou fazendo as coisas com Odé, aplausos. Foi nós que embutimos na cabeça dessas pessoas que nós dois éramos um só. Não era Odé e Taunderã. Eram os dois juntos. Então, pra nós, hoje, as pessoas vêm me procurar filhos de santo do Odé, que fizeram as coisas na minha casa. Então, eu me acho normal de atender. Mas, se alguém da casa do senhor vier na minha casa, ele vai voltar do portão. Porque eu não tenho pra que... É o que eu estava falando nesses dias. Tem um filho de santo do... De um irmão de santo meu. Que toda a vida me pede. Taunderã, joga a buzinha pra mim. Taunderã, joga a buzinha pra mim. Meu irmão, vou te dizer uma coisa. O santo do seu, o pai de santo, sai com o meu achosse todo ano vestido. Se eu abrir a sessão a você e jogar um buzinha a você, eu vou estar abrindo uma cartilha pra um monte de gente. E que eu não quero que o meu irmão faça isso comigo também. Então, pai, eu acredito que o Ifá deveria de um pouco... Ou ligar. No mínimo ligar. Você não sabe a safadeza que essa pessoa é. Que índole tem essa pessoa? O quanto de sujeira essa pessoa fez pra largar do candomblé. Que faz há 20 anos pra ir pra Ifá. Exatamente. Então, eu me questiono isso, pai. Será que eles sabem o que eles estão fazendo ou é só financeiramente? Aí, beleza. Se é só comercial, você abre uma loja no shopping e Ifá domicílio. Pronto. Acabou. Não tem pra que ter uma casa de Ifá. Com certeza. Eu não adoto de os filhos de santo de casa se iniciarem. Até mesmo que eu não dou nem esse tempo de eles chegarem em mim pra conversar e perguntar se eles podem ou não. Mas, mesmo assim, teve uns dois ou três que foram escondidos. E fizeram. E fizeram. Só que já estão de volta, viu? Já estão de volta no candomblé. Já voltaram pra casa com a mão uma na frente e outra atrás. Um gastou 8 mil, outro gastou 12 mil. Só se ferraram. Quer dizer, Ifá não foi bom pra eles. Teve que voltar pra Ogum e Xangô. Dar um caminho pra eles de volta. É. Então, é o que eu digo ao senhor. Esse candomblé novo me assusta. É. Por isso que a gente não pode perder as nossas essências. Entendeu? Você aprendeu a essência com pessoas antigas e você deve manter as suas essências. E a graças a Deus tá aqui hoje na minha frente um senhor que me ensinou candomblé, que me ensinou... O senhor me chamava de pica-pau o tempo inteiro. E o pica-pau voou. Tem que voar. Graças a Deus. Eu conquistei um público de pessoas de boa fé na minha casa. Eu tenho um filho de santo que... Eu falo pra todo mundo. Eu sou amado. Então, pra mim, só me falta o companheiro. Porque o senhor não tá vendo ninguém aqui do meu lado. Então, eu tô sozinho. Falta pra todos. Falta companheiro. Mas amor não me falta. É. Eu fiquei... A gente perde pessoas na vida da gente dentro do candomblé. Fiquei muito sentido com a irmã do senhor. É, pois é. Muito sentido. Que era uma pessoa muito próxima a nós todos, né? Que ali frequentávamos o PV. Sabíamos da importância dela dentro da casa. E o senhor sabe que eu perdi minha mãe. É, eu sou. Que era uma pessoa que também... O problema da minha mãe é que o candomblé pra ela era uma alegria, né? Então, ela... Ela vivia intensamente, né? Era uma festa, é. Você ligava em casa e perguntava, por favor, o Gerso? Ela falava, Gerso... Ah, o pai. Pera aí que eu vou chamar. Quer dizer, quem me deu o nome de batismo, Gerso, foi ela. E o Gerso, pra ela, tinha morrido. Só existiu o pai. Que era o pai de Taondeirã. É. É. É o que você tá vivendo esses anos todos, né? É. É como eu, Vladimir, não existe, só o pai de Taondeirã. Todo mundo me pergunta o nome do senhor. Sabe por que que eu sei, pai? Que eu fiz o cartão de crédito do senhor. Não sei se o senhor lembra disso. Eu trabalhava no Credicard. E o senhor falou, Taondeirã, vê aí. Eu fui lá e fiz o cartão e descobri que o nome do senhor era Vladimir. Porque pra mim, o nome do senhor sempre foi pai de Taondeirã. É. Eu não conhecia o pai de Taondeirã. Mas ficou tão preguinado a minha vida que eu coloquei o Taondeirã no meu nome. Ah, o senhor pôs no registro. No registro. Já faz alguns anos que o Cabila também agora responde juridicamente. Teve uma parte, pai, das casas tradicionais, né? De Canomblé, que diriam que nós, né? Que somos filiais, entre aspas, a esses axés. E nós deveríamos deixar um documento assinado doando todas as nossas terras pra este axé. Como, vamos dizer, Vaticano, né? O que o senhor acha disso? Eu acho isso um absurdo. Absurdo. Eu saberia da resposta, mas eu quis perguntar. Porque, em primeiro lugar, axé não se tira, né? Axé plantado não se tira. E fica-se pro herdeiro da casa de quem se iniciou ali, né? Com a pessoa competente, né? Não pra casa matriz. A casa matriz não pode dirigir dez casas. Ela não consegue dirigir, às vezes, nem ela própria, né? É muito complicado dirigir uma casa matriz, né? É muito trabalhoso, tem muito custo, tem muitos deveres, muitos afazeres, né? É horrível ser babá lorixá de uma casa matriz ou de uma iá lorixá, né? Eles já contam com a ajuda, às vezes, dos filhos, dos netos, pra poder colaborar. Impossível eles terem duas, três casas. E tem pessoas ainda, babá lorixás, que querem abrir filiais. Querem abrir a segunda casa, a terceira, a quarta. O senhor lembra que tinha um rapaz, acho que era o Hélio Vesta, o senhor lembra dele? É, mas morreu cedo, não consigo nem usar as casas que ele fez. Os palácios, né? Porque era palácio de Logoendé, palácio de não sei o quê, palácio de Omolú. É, mas tem pai de santo atual aí, de seus 30 anos de santo, sei lá, por aí também, que tá doido fazendo casas aí matriz, filial e não sei o quê. Mais uma se ferrar na vida. Pai, eu vou comentar uma coisa com o senhor, que me deixou um pouco triste. Gente, no sentido de questionamento. Eu acho que eu posso questionar aquilo que não funciona. Aquilo que funciona, eu não vou questionar. Se eu chegar na casa do senhor e tiver uma abóbora lá em cima do telhado e eu ver um monte de tiras caídas, eu posso até perguntar pro senhor em off, pai, é um ebó, mas eu nunca vou questionar a sua autoridade, porque não tem um tijolo meu no PV. Aquela casa pertence ao senhor. Então, quem botou os tijolos lá dentro foi... Eu lembro muito bem do começo da construção do senhor, seu pedreiro que trabalhava lá, que nem um maluco pra construir. Eu sei, graças a Deus, eu vi o crescimento do PV. Fiz parte daquele começo. E quando eu comecei, acho que logo uma das primeiras festas que eu fui na casa do senhor, tinha pessoas, homens com umas faixas vermelhas no peito e mulheres com uma faixa azul. E eu cheguei no senhor e falei assim, pai, o que elas são? Miss? São Miss e Amin? Se eu for estar onde era, isso é um ebó que meu santo mandou eu fazer. Então, quando eu senti essa resenha na internet, falando da panela de Oxóssi, foi gente, quem conhece Oxóssi de Pai Cabila há 20 anos atrás, que tinha mandado fazer esse ebó, sabe que é normal do santo do Pai Cabila fazer o ebó da casa. E eu preferia muito bem ter um santo que me diz, cara, senhora, faça isso, pra casa não dar uma arrebentada, pra não acontecer aquilo de traição, de falsidade, que é o que nós temos. No candomblé é movida traição, falsidade ou gente pequena. Porque se as pessoas fossem um pouco mais inteligentes, elas saberiam a fé. Pai, uma coisa que eu acho que é falta pouca fé. As pessoas hoje têm muita pouca fé do que faz. Exatamente. Isso eu conversei agora, em outubro, na última festa de casa, que foi o encerramento com a festa da Ziabás. E eu falei na reunião que hoje as pessoas estão precisando um pouco mais de fé. As pessoas estão precisando se estar com mais tempo virada, voltada ao sagrado. Que as pessoas estão muito mais preocupadas com a festa, com o quanto que vai pôr de flor na festa, quanto que vai ter de comida, quanto vai ter de bebida, de bolo, de doces, de salgados, de quantas pessoas vai convidar, quantas autoridades do candomblé vão estar, do que com o sagrado. Do que chegar na quinta-feira, na casa de candomblé, passar seu ebó, tomar seu banho de folha, ficar na sexta-feira pro Bori, no sábado, porô, no domingo pro candomblé, na segunda-feira pra levantar os santos, pra dar o ossé, pra depois eles pensarem ir embora pra casa deles. Não, eles querem que acabe e querem ir embora. Não, eles acabam de fazer o ebó na quinta-feira, eles vão embora pra casa deles. Sim. Dormir na casa deles, trabalhar na cesta, na cama deles, pra depois voltar pro axé no outro dia. Trabalhar na cesta, voltar no axé pra tomar o bori. Pra depois querer tomar o bori, lavar a cabeça, tirar o ejé da cabeça, ir pra casa, dormir na casa deles, pra depois voltar no outro dia, na hora do orô. Entendeu? Então tá faltando fé. Entendeu? As pessoas estão muito promíscuas. Enquanto a gente tá com o Ibao Orixá ali, no chão, no sagrado, você com o Babá Orixá, com todos os dedos com aquela obrigação, eles estão dormindo na cama deles. É a festa do Oxalá, os 16 dias do Oxalá, você tá ali com o seu santo, ali com o Alá na casa, com o seu ebó arriado, e eles estão na casa deles comendo sal, tão tomando café, tão fazendo sexo com as esposas, com os maridos na cama deles. Sabe? Então as pessoas hoje estão perdendo um pouco da fé, estão perdendo o sagrado. Eu isso que as pessoas deviam se conscientizar e saber. É obrigação? Eu vou pro meu cano na mulher na quinta-feira, vou sair só de lá, só na segunda-feira. Como eu, né? Ia pra Salvador, no tempo de minha mãe, ia lá e ficava um mês. Semanas, lá meses, né? Na casa. Tem até um quarto do senhor lá, né? Pra poder terminar as obrigações. Enquanto não acabava a obrigação, eu não saía pra rua, eu não vinha embora, ficava ali com o sagrado, né? E agora, tendo minha casa, claro, eu continuo fazendo isso na minha casa, né? E quanto a esse fato de você falar que você viu numa... Nesse canomblé, a Tia Juju também estava. Estava. É. A Tia Juju estava. E ela chegou, quando ela chegou, ela falou pra mim e falou assim, Cabila, você vai fazer as quartinhas hoje? E agora eu vou te dizer que ebó é esse. Entendeu? Eu só disse pra você que era um ebó, que o pai Oxóssi. O pai Oxóssi tinha mandado fazer aqui. Tinha mandado fazer. Porque aquelas faixas, antigamente, olha, esse é o tal das coisas que eu não gosto muito de usar. De usar antigamente. Mas a gente tem que voltar no antigamente. Há 50 anos atrás, 60 anos, que esses babalorixás de hoje, essas zialorixás de hoje, não viram. E não vão ver mais. Infelizmente, né? Quem viu, viu. Quem não viu, já era. Quem não viu o canomblé de 40, 50 anos atrás, não vai ver mais. E não é culpa do senhor, é isso? Não, eu não sou culpado. Eu vi e aplico até o dia de hoje, né? Aqui, Lugantoá, quando ia fazer as quartinhas de Oxóssi, todas as mulheres botavam a faixa e os homens botavam a faixa pra poder as quartinhas sair. Quando tinha aquela faixa, porque naquele dia ia sair as quartinhas de Oxóssi. E eu, como não era atrivido, não podia fazer as quartinhas de Oxóssi na minha casa, porque a minha casa não tem condições de fazer cabeça de boi, eu sei fazer. Aprendi no Gantuá. Mas minha casa não comporta isso. Uma vez o senhor falou isso em casa, porque era do lago. Então, você tem água suficiente aqui pra gente um dia pensar em fazer a quartinha. É, mas eu não vou, eu não tenho, eu não vou fazer na minha casa porque eu não tenho condições. Mas aí Oxóssi pediu que fizesse uma menção sobre as quartinhas, uma reverência e que seria bom e que naquela época estava morrendo muita gente na minha casa. Mas eu não podia fazer a quartinha e nem a cabeça de boi. Não por não saber fazer, repito de novo. O senhor viu. Por minha casa não ter condições. O senhor participou disso. Desculpa. Sim. Mas aí eu fiz o que Oxóssi mandou pra poder acalmar a morte que estava muito, tinha muitos filhos de santo morrendo naquela época. Naquela época o HIV estava muito alto e muita gente morrendo de HIV, de HIV, de HIV. Então Oxóssi pediu que fizesse esse ebol pra poder acalmar e ir com dentro de casa. Né? Como agora as panelas de Oxóssi. Foi antes da pandemia. Foi antes da pandemia. Né? Meu pai Oxóssi deu... Na verdade, pai Oxóssi já tinha pedido isso há três anos atrás. Ele já tinha pedido pra fazer. Sim. Daí eu falei assim, não, eu não vou fazer agora. Eu vou esperar eu fazer 50 anos de santo que daí na festa dos meus 50 anos eu acho que eu já tenho um pouco mais de autoridade e autonomia pra criar uma obrigação que meu santo está mandando fazer. E é do PV. É uma coisa do senhor. Da minha casa. E que todo mundo pode fazer quem tem Oxóssi. Lógico. Oxóssi é vida em todo lugar. Oxóssi não é vida só na minha casa no PV. Você amanhã se você resolver fazer as panelas de Oxóssi você não está copiando da minha casa não. Você está fazendo vida pra sua casa. Você está fazendo axé pra sua casa. Né? Porque hoje eu te pergunto você como Babá Lurixá qual é o filho de santo que vai e pega a sua galinha de Angola e come toda da obrigação dele. Qual é o filho de santo que você dá obrigação nele que você dá um bicho de quatro pé na cabeça dele e ele come a carne do bicho de quatro pé. Qual é o seu filho de santo que pega o pombo Angola e come dentro da sua casa na axé? Comem graças a Deus que eu moro num sítio né? Então os vizinhos comem. Os vizinhos comem. Eu dou tudo pra santa que é aquela senhora de Oxã que mora ali perto. Você e todo mundo. Você e todo mundo. Eu sou o único. Você e minha casa também. E minha casa também era assim. Estava assim. A dona Rosa levava um quarto de bode. A branquinha levava oito, nove galinhas de Angola que tinha matado. Outra levava os pôs. Porque quando tirava ali o peitinho o axé o que sobrava elas levavam pra casa dela. Ficavam, põe no saquinho e levavam. E levavam. E Oxóssi falou que não. Que na minha casa a axé não vai mais pra rua. Que tem que se fazer os axés e distribuir para todos comerem. Que sempre foi assim na nossa época né pai? Que toda a vida foi. Toda a comida do canamblé era bode era o frango era os bichos que tinham se ofertados. Se comiam. Hoje não. Hoje é sushi sashimi né? Estrogonofe Estrogonofe Um churrasco Enfim. É isso. E Oxóssi pediu que em casa os axés não fossem mais pra fora. Que se fizesse as panelas de Oxóssi com tudo que era de axé com tudo que era de comida que tinha dado pra ele que era pra dar pra todo mundo comer. Então esse é o significado das panelas de Oxóssi. É comer axé. Então se comer axé faz mal então não façam em suas casas. E se comer axé faz bem Podem fazer. Todo mundo seja de Oxóssi ou não seja pode fazer nas festas de Oxóssi pode fazer as panelas de Oxóssi e se não souberem fazer pode vir me perguntar que eu dou a receita que meu santo deu mandou fazer e eu com muito prazer vou ensinar as pessoas a fazerem as panelas de Oxóssi. uns anos que o senhor tem dentro só a casa de Canomblé aberta já vai fazer 46 anos agora em fevereiro a casa de Canomblé aberta está aberta 46 anos não é uma brincadeirinha quase meio século dentro de casa de Canomblé e eu com 52 anos de Orixá eu acho que eu sei muito bem o que eu estou fazendo e o que o meu Orixá mandou fazer e meu santo acho que tem credibilidade e autonomia também né eu estava comentando um dia desses até com meus filhos de santo quando a gente começa tem aquela incorporação que a gente sabe que é mediana é que ele vai e não vai quando você começa a tomar seus sete anos que você tem uma certa liberdade de opa agora eu tenho que ajudar o seu santo vai se tornando cada vez mais forte para se aproximar do senhor eu acredito que chega numa fase da vida da gente que não é mais incorporação eu acredito que seja possessão no sentido dele vir e tomar posse daquela situação toda então eu acredito que o senhor já está na parte de possessão que acredito que babá meu sabe muito bem o que é importante para a casa dele e comandar a casa dele e liderar a casa dele nós temos o direito de errar pai porque somos humanos o nosso santo não claro que não eu digo sempre isso uma vez eu fui fazer um iaô ela está até hoje em casa hoje é ibome de casa e tudo eu fui fazer o santo dela e eu não tinha condições e ela também não eu falei ah eu vou fazer essa menina só com umas franguinhas umas coisinhas mesmo dá uma ajeitada ali Oxóssi veio e disse que não que eu tinha que comprar pelo menos um ibi para fazer o primeiro oxalá de minha casa que eu não ia fazer só de bicho de pena na hora que ela estava sentada no banco então se ele tem autonomia para rebolar no barracão ele tem autonomia de administrar a minha casa claro então é a mesma coisa que eu digo do senhor eu acredito que Oxóssi e olha que coincidência que eu não acredito em coincidência para a gente o senhor terminou de fazer as panelas veio a pandemia sete dias depois começou a pandemia quantas almas estão vagando aí de babalorixás de alorixás gente que morreram sem ter um axexê sem ter um carrego bem feito o senhor sabe até minha mãe não pôde tudo lacrado o que eu vou fazer e posso te dizer uma coisa ninguém lá de casa teve covid então entendeu será que foi porque eu fiz as panelas não é coincidência pai não sei se é porque eu fiz as panelas não pode acreditar em coincidência mas Oxóssi é vida né eu acabei de fazer as panelas ninguém se adoeceu todo mundo comeu o axé que estava presente e ninguém morreu ninguém teve covid eu nem gripe eu peguei no tempo nesses dois anos de covid que ainda não terminou a pandemia estamos no finzinho dela o senhor tomou vacina já as três doses eu tomei duas o senhor acredita que eu fui criticado na Itália eles dizem que quem já teve o covid não tem que tomar duas vacinas assim falaram na Itália mas eu moro no Brasil não moro aqui eu já tomei a terceira por falta de duas eu também acho que eu tenho que tomar terceira agora tome sim vacina não faz mal a ninguém eu tenho medo de quem não se vacinou se vacine que vacina é vida gente independentemente de qualquer coisa dia 18 de dezembro é festa de odeibola em casa por favor levem máscara levem água álcool em gel não vai ter como se distanciar eu entendo mas vão por favor as pessoas vacinadas vão quem não tomou sua vacina quem corre o risco é vocês não sou eu eu já tomei as duas doses quem corre o risco é as pessoas que não foram vacinadas com certeza é isso mesmo mas é então e as panelas de Oxóssi foi isso foi uma ódio do meu orixá que a partir do momento não se jogaria jogaria não porque sempre as pessoas levaram levaram pra comer é mas que não sairia mais do axé não sairia mais do axé e todo mundo iria comer o axé os presentes todo mundo tivesse presente iria comer os axés de pai Oxóssi e assim foi feito e assim está sendo feito já estamos foi nos meus 50 anos nos 51 teve agora fevereiro vai ser os 52 anos então vai ser o terceiro ano das panelas de Oxóssi eu espero estar lá como o senhor disse espero estar vivo pra poder pra poder estar lá e quem quiser fazer suas casas pode vir me procurar que eu explico eu ensino e podem fazer nas suas casas sim todo mundo faz por aí quartinha de Oxóssi vasos de Oxóssi às vezes sem ter condições de fazer né então procura e vai pode fazer também as panelas de Oxóssi que vocês não vão se arrepender viu eu tenho eu tenho um enorme prazer de ter tido esse pode bre com o senhor agradecer a Pilão de Ouro a Ilê Axé Onira Calçados doutor José Pilintra de Osasco a Ilê Axé e São Jorge unidade de Itaquera que é da Bruna eu espero que todo esse nosso bate-papo tenha servido pra alguém um pouquinho que tenha iluminado alguém que tenha dado uma orientação a pessoas perdidas porque pai chega um ponto da nossa vida dentro do Candomblé que a gente fica completamente maluco quem ouvir quem atender e que Axé né a gente é pertencente siga o seu sempre o meu eu siga o seu sempre entendeu todos os Axés a própria palavra já se diz Axé todos os Axés são bons não existe Axé ruim mas pratique o seu nossa ramificação é Oxumare Gantua pratique Oxumare Gantua e a sua o que você tirou de Oxumare Gantua o que você pode fazer dentro da sua casa porque Oxumare quem manda é Oxumare Iewá na sua casa é Oxóssi então tem alguma divergência né na casa da sua raiz direto é Oxalá e Ogum de minha tia Ana lá é Ogum na outra casa é Oxalá mas a sua é Oxóssi entendeu então procura o que é melhor pra você não é que sair fora do Axé não mas é procurar o que é melhor pra você assim como eu meus espelhos de Queto sempre foi Gantua e Oxumare então minha casa é Oxumare e Gantua é o que eu tirei de melhor do Gantua e de Oxumare e fiz na minha casa porque tem coisas que eu não posso fazer como eu disse eu não posso fazer a cabeça do boi eu não vou me atrever a fazer isso eu não vou me atrever a fazer as quartinhas de Oxóssi que isso é do Gantua não é da minha casa tem tanta casa que é descendente do Gantua e faz não deveriam fazer porque isso é um ebó próprio lá da casa é uma coisa que foi feita pra lá que foi Oxóssi de Vovó Pulquera que mandou fazer então respeitem os axés da casa das pessoas agora então a gente tem que seguir o nosso o dos outros às vezes pode ser até bonito mas o nosso é melhor é verdade mas o nosso é melhor porque é onde come a sua cabeça é onde come o seu pé é onde come o seu axé então o melhor é o que você tem pra você é o que vem do seu axé obrigado pai muito obrigado mesmo que a gente tenha chegado ao coração de algumas pessoas que estão aí eu sou novo perante os 50 anos do senhor 52 52 anos de santo eu tenho 30 ou seja quando eu fui iniciado o senhor já tinha 20 é isso aí então eu tenho eu tenho só agradecer a disponibilidade do senhor ter vindo até aqui espero que esse bate-papo tenha sido também interessante pro senhor e que a gente tenha aberto um pouco de de juízo nessa molecada que está entrando aí no candomblé estão tomando sete anos agora já estão se sentindo super sacerdote do mundo ninguém é superior a orixá vocês podem ser superior a qualquer coisa a santo não não tentem ultrapassar o limite porque o tombo não é bacana não e não fica misturando as nações se você é de quito faça quito se você é de fom faça fom se você é de jeje faça jeje se você é de angola faz angola faz e fá tanta gente de quito que eu vejo saindo riscado de ossum e fum o ágil dos sete anos na sala quito não sai riscado na sala quem sai riscado na sala é o povo de efom quando toma três anos olha aquele monte de folha que eles estão botando agora eu estou achando uma árvore de natal aquilo antigamente era uma folha só do louco botar uma folha de iroco um eco de dezinho bem discreto ainda dentro do toço hoje está muito assim é um galho de folha e bota não sei o que está muita coisa é do novo já na nova cartilha isso faz tempo que é novo isso é do agora tomei um susto eu vi um menino achei que era um coqueiro será que é o orixá tem que tomar é por isso que estou dizendo tem que seguir seu axé mas fazer o que é certo é igual aquele negócio o santo está saindo tem uma garça saindo na frente do santo o outro santo está saindo tem um pavão em cima do santo um monte de pombo está saindo aquele monte de pombo a revoada de pombo é bonitinho o xos está saindo aquele monte de periquitinho papagainho não sei o que daqui a pouco as hélices tudo matando do ventilador caindo sangue a vontade em cima dos outros meu Deus do céu o candomblé não é isso pelo amor de Deus parem com isso é muito bonito se seu santo ganhou esse bicho de presente ótimo bota bota lá dentro de casa guarda ele o meu está no galinheiro o pavãozinho que ele ganhou está lá no galinheiro bota eu também meu santo já ganhou também pavão mas não é por isso que eu ia matar o pavão pochó se nem muito menos sair com o pavão o ombro o ombro bonitinho louro José né daí essas coisas não faz parte do axé de antigamente a gente nunca viu essas coisas nem um pombo sair na sala nada por favor gente vamos respeitar um pouquinho mais o sagrado né senão a gente vai acabar fazendo muita coisa que é o que a gente vê na internet todo dia e infelizmente eu vejo a internet e infelizmente eu sou obrigado a criticar porque eu nunca vi isso há 40 50 anos atrás minhas ebome mãe bida mãe rosinha ebome cidalha ebome deusa ebome senhora eu nunca vi essas senhoras fazer essas coisas mãe roxa tia baratio eu nunca vi nunca vi o ganto a fazer isso o chumaré o ibercialaquetu eu nunca vi essas coisas nessas casas então isso não existe parem com essas coisas pelo amor de deus que isso não existe não vamos deturpar tanto o canomblé assim vamos com mais devagar não precisa mostrar o que o canomblé não tem tá bom um beijo pra vocês todos e fiquem todos em paz obrigado pai Kabila eu gostaria que todo mundo desse uma salva de palmas ao meu pai Kabila aché para nós todos o senhor sabe que pra mim é reverência no canomblé eu tenho orgulho de saber que ainda faz parte do seu currículo de amigos e vai fazer sempre com certeza como você falou independente da nossa amizade pessoal a gente tem um vínculo espiritual espiritual muito grande né então isso não se quebrou nunca o dia que sua casa o dia que sua casa se detonar alguém implodir a sua casa daí a gente perde o elo espiritual de jeito nenhum de jeito nenhum benção pai oxalá abençoe a benção boa tarde a todos gostaria de vocês continuassem aí trazendo o pessoal pra gente fazer a entrevista vamos ver agora se pai Kabila um dia marca uma entrevista com algum sacerdote que ele tenha um diálogo perfeito uma coisa entre nós tenha uma boa tarde a todos um bom dia uma boa noite não sei o horário que vocês vão assistir isso um beijo do gordo uou pronto tchau tchau gente tchau